E aí, galera? Bem-vindos a mais uma sessão de aluguel. Eu gosto de caticar. Não, eu gosto de caticar. Decide. Pois é, galera, recebendo a primeira convidada aqui no estúdio, olha só. Quem que é você? Sou Stephanie Alves, do canal Geek Da Hora. Canal sobre cultura pop, cultura nerd, tudo sobre séries, filmes, animes. Bem legal. O Marcos, querido, vai deixar o link aqui em algum lugar. Você clica e acessa lá, pra me conhecer melhor. E no vídeo de hoje a gente vai falar 10 curiosidades sobre o filme O Profissional, que é um dos preferidos da Stephanie. O preferido. O preferido. O profissional. O melhor. E eu também adoro esse filme. Eu tenho ele ali no meu top 10 de melhores filmes. Então, se liga nas curiosidades. A atriz Natalie Portman, na época, com 13 anos de idade, ela chegou a ser recusada pro papel, porque o diretor lá do casting achou que ela era jovem demais. Aí eles fizeram um teste com algumas atrizes um pouco mais velhas, só que nenhum agradou, nem ele, nem o diretor, Luke Besson. Então foram atrás e chamaram a Natalie Portman de novo, e ela fez aquela cena lá, toda tristinha lá, quando o irmão dela morre, e ganhou o papel. Mas eu entendo eles terem recusado de começo. Foi a segunda curiosidade já. Esse foi o primeiro longa-metragem dela. E ela tinha 11 anos na época. E a personagem, ela tinha um quê? Muito maduro pra uma criança interpretar. Então por isso eles buscavam meninas na faixa etária, mais ou menos uns 15 anos. Porque eles procuravam alguém com aparência, assim, mais lolita, mais infantil. Só que com uma sensualidade, aquele jogo, assim, uma malícia mais adulta. Mas ela acabou arrasando. Ai, ela é linda. Adoro eu. Beijos na Natalie. Uma outra curiosidade é que os pais dela não aceitavam que ela fizesse cenas fumando no filme. Até que o diretor foi lá, jogou aquele migué, barulhou eles, e conseguiu com algumas condições. Primeiro, ela não poderia fazer mais de 5 cenas com cigarro. Ela não poderia nem inspirar e nem expirar a fumaça em nenhum momento dessas cenas. E teria que ser, é largar o vício gradativamente no decorrer do filme. E o diretor acabou aceitando, até porque ele não tinha muita opção, né? Então ele acabou aceitando e ficou nisso mesmo. Acho que também não fez nem tanta diferença. Assim, acho que ficou bacana porque foi, tipo, ela foi conhecendo o Leon, ele foi dando, tipo, um suporte pra ela que ela largou o vício. Porque ela tinha uma família totalmente desestruturada, né? Muito. Na França foi lançada uma versão diferente, que eles chamam de versão do diretor, com 26 minutos a mais. Só que o próprio diretor, ele já declarou em algumas entrevistas, pra alguns sites e tal, que a versão que saiu pro mundo todo é a versão do diretor, e essa que saiu na França é só uma versão um pouco mais longa. É, a versão que tem umas cenas um pouco mais da Matilda querendo alguma coisa com o Leon, e também algumas cenas a mais do treinamento dela, manuseando armas e tudo mais. É, acho que eles pensaram que não seria bacana uma criança seduzindo um adulto, e também ela manuseando a arma e tal. Tem essa questão de apologia que eu acho que desde aquela época o pessoal já queria dar uma freada. Então, não causar problemas. Como a gente acabou de dizer, era pra ter uma tensão um pouco sexual entre os dois personagens no filme, que acabou sendo cortada. E no roteiro original tinha isso, porque na época que o filme tava sendo rodado, o Luke Besson, ele tava noivo, ele tinha 32 anos, e ele tava noivo de uma menina de 15 anos, que tinha trabalhado com ele no outro filme. É, My Win, o nome da menina. Isso dá uma cadeia. O ator que interpretou o Leon, o Jean Reno, já deixou claro que um dos motivos, o principal motivo dele ser um personagem, assim, mais lento, mais inocente, bobinho no filme, foi pras pessoas não pensarem que ele tava tentando, tipo, sobressair em cima da Matilda, ter uma malícia em cima dela, uma malícia mais sexual, porque a menina tava num momento muito sensível, digamos assim, e ele acabou montando, demonstrando um personagem desse jeito, pra não parecer que ele ia acabar abusando da Matilda. Então, todas as cenas que tem essa tensão mais sexual, esse quê mais adulto, é sempre a Matilda que tem a atitude mais adulta, que é mais pra frente. Isso ressalta a parte deles quererem umas meninas um pouco mais velhas, porque era uma coisa um pouquinho pesada pra uma criança de 11 anos. Inclusive, uma das que foi dispensada pra Elip Tyler falar que ela era alta demais. E a tão querida frase, Bring me everyone, que o personagem do Gary Oldman grita, que já ficou célebre aí no filme, nas frases mais marcantes da história do cinema. Eu te contei. Benny? Traga-me a todos. O que você quer dizer a todos? AVERYONE! Foi uma zoeira que acabou dando certo, que o diretor resolveu utilizar, porque o Gary Oldman já estava cansado de repetir, repetir várias vezes o mesmo take. Aí ele resolveu fazer uma coisa diferente, pediu pro cara lá, que capturava o som, tirar o fone de ouvido, e mandou ver no grito, sem avisar o Luke Besson. E o cara curtiu tanto o resultado, que ficou no corte final do filme, né? Bem legal, bem marcante. Além da relação da Matilda com o cigarro, uma outra mudança que também aconteceu no roteiro, foi que no final do filme, a Matilda, ela ia matar, fazer aquela cena, ai, eu sou assassina, pá, vou matar o vilão do filme. Só que o diretor achou melhor tirar por dois motivos. O primeiro é que as pessoas poderiam não aceitar muito bem uma criança, seguindo esse rumo, seguindo essa carreira de assassina, que seria muito sangrento, que não daria muito certo. Um outro motivo foi que o diretor realmente não queria esse desfecho pra Matilda. Ele queria aquela coisa de a menina que sofreu, aprendeu a lição, e no final ela tinha tudo pra dar certo na vida. Era pra ter uma continuação de profissional, cara. O Luke Besson chegou a escrever um roteiro do filme, só que aí eles esperaram a Natalie Portman ficar um pouco mais velha pra poder fazer a personagem, que ela já tinha topado... Um pouco mais velha. Um pouco mais velha. Ela já tinha topado fazer essa continuação. Aí ficaram, engavetaram o projeto pra ela ficar mais velha, ter a idade da personagem nessa versão do roteiro que o Besson tinha escrito. Só que no meio desse tempo, o Besson saiu do estúdio Galmon, que era onde ele tinha feito o primeiro filme, e montou o estúdio próprio dele. Só que nessa debandada, o roteiro do Profissional 2 ficou com o Galmon, que não abriu mão dele e não liberou pro Besson fazer a continuação. E eu aqui pra esse povo, velho, eu adoraria ter visto a continuação. Eu amo aquela Natalie Portman, eu queria ter visto a continuação do Profissional. O Profissional foi o sexto trabalho, o sexto título de... O Profissional foi o sexto trabalho, o sexto título de Jean Reno junto com Luc Besson. Antes disso, eles trabalharam juntos nos filmes. Lavante Darnier, O Último Combate, Subway, Imensidão Azul e o meu... Quase um dos filmes... Não, não é o top 5, sei lá, eu gosto de muitos filmes. Um dos meus outros filmes preferidos que tá lá em cima no pódio, Nikita. Pois é, galera, espero que tenham gostado dessas curiosidades de O Profissional. Se vocês ainda não assistiram esse filme, assistam, pois vale muito a pena. É um filme do caramba, é de 1994, né, cara? E todos os filmes produzidos em 1994 são excelentes, tirando Street Fighter. Então vocês podem conferir o trabalho da Stephanie lá no canal dela. Onde que é? Como é que é o nome? Geek Da Hora. Tá aqui se eu tiver de bom humor. Se não tiver, vai estar só na descrição, tá? O canal dela tem muita coisa bacana, então confere lá. É um conteúdo que eu acompanho, então eu posso recomendar pra vocês, é bem legal. E se você gostou desse vídeo, manda aquele like aqui, ajuda aí o projeto. Por favor, gente, dá like nesse vídeo, ele tá com a minha mãe presa no soto. É verdade. Solta a minha mãe. Não, só se esse vídeo passar de... Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Tô brincando. Eu vou soltar semana que vem. E se inscreva no canal também, né, pra poder acompanhar todos os vídeos. Agora que eu tô de volta, cara, tá compensando. Acho que vale a pena. Não sei, acho que sim. Talvez. Acho que tá merecendo. Eu tô tentando. Então vocês têm que colaborar e me ajudar. Então é isso, galera. Foi lindo. Aquele abraço. E até a próxima sessão. Até lá. Se eu tiver aqui. Se eu não tiver, até lá mesmo assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.